Reformar a gente sabe que não é fácil, eu tô reformando em casa, às vezes a gente achar uma peça assim em especial, uma pastilha que vai combinar. A gente chega num lugar ou você acha o produto, mas não tem pronta entrega. Eu tô aqui na Brendele com o Adamo pra falar exatamente sobre isso. Tem várias peças aqui em porcelanato, em pastilhas, de pronta entrega pra vocês e com diferencial, que são marcas renomadas. Não é isso, Adamo? É isso aí, a gente tem bastante coisa aí a pronta entrega. Quem tá naquela reforminha de última hora, que não sabe o que fazer, vem pra cá que a gente vai te ajudar e você vai levar o produto rapidinho. Então, ó, presta atenção. Pra você que é o proprietário, de repente você não tem um arquiteto aí, tá fazendo por conta própria, vem aqui que o Adamo, a equipe dele, são sensacionais mesmo. Vão te indicar a melhor peça pra você colocar aquele detalhezinho bem legal. Agora, pra quem tá fazendo uma baita de uma reforma, arquitetos, passem aqui primeiro pra você fazer tanto comparação de qualidade, quanto de preço também. Até ajudar você no seu projeto, né, Adamo? É isso aí. Que é muito importante na hora de reformar, não é? Com certeza. Então, venha pra cá, sem dúvida você vai ter um atendimento diferenciado e com muita qualidade. Ah, sabe o que eu queria saber? Quais são as marcas? Pelo menos algumas que vocês trabalham aqui. Olha, Portinari, Seuza, Via Rosa, Castelato, Mozarte, Santa Luzia, Molduras e Rodapés, que é um produto super interessante. Mas só de alto padrão, né, top, né, as marcas que vocês trabalham aqui, né? Exatamente, são as melhores marcas. Vários porcelanatos importados italianos, espanhóis. Então, a gente tem realmente aí hoje o que tem de melhor em nível mundo. Então, não precisa ir até São Paulo, venha pra cá. Aqui você vai encontrar tudo, sem contar, né, com a recepção do pessoal aqui. O endereço é? É Rua Tapajós, número 242. E o telefone? 24085851. É isso aí, sua reforma tá finalizando e eles têm que estar presentes. É aquele toque especial, vem.